Olá, boa tarde, eu me chamo Bruna Alberato, sou Red de Conteúdo e Pesquisa aqui na IBDI, estou aqui com o Claudio Nazajon, fundador da Nazajon, e nós estamos no encontro SAP HR Trends 2022, que a IBDI promove reunindo diretores de RH de grandes empresas do Brasil para discutir sobre os temas atuais, né? E o Claudio vai ser um dos nossos palestrantes e ele vai falar de estratégias para aumentar a eficiência do RH e melhorar a experiência do colaborador no mundo pós-pandemia. Claudio, eu queria que tu comentasse a importância, a relevância da gente trazer esse tema aqui para o encontro. Oi, Bruna, bom, primeiro, antes, mais nada, obrigado pela oportunidade. Eu acho que quando a gente fala de pós-pandemia, a gente pode generalizar e falar de pós-crise, e o que acontece é que nas crises o mundo muda, as pessoas mudam, o entorno muda e a gente se ajusta à crise, a galera sobrevive. Agora, por exemplo, teve a Covid, muita gente foi para o home office, para levantar a mão quem fosse, 100% ou 90% de quem... Todo mundo que pôde ir para casa foi. Aí o que acontece? Se você não souber aproveitar essa janela, passa a crise e a galera tende a querer voltar como era. Só que depois que a tsunami passou, não é igual a como era. Então, se querer voltar sem levar em conta as mudanças que a crise ou a pandemia, que nesse caso, causaram, é deixar dinheiro na mesa. Dinheiro em todos os sentidos, você está deixando recursos, mas eu vou falar agora na apresentação, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão mudando de emprego porque as empresas estão obrigando eles a voltarem para o presencial. Mesmo o híbrido, o híbrido não é a solução. Então, eu acho que a importância está mais, retimando a tua pergunta, no sentido de fazer as pessoas refletirem que a crise, ela é ruim, por definição, se não se chamava crise, mas ela traz um monte de oportunidades se você souber aproveitar a crise pelo que ela... Enfim, já aconteceu, vamos aproveitar então. Não é que eu quero, ah, tenho saudade como era, vou voltar a ser como era. Não, aproveita e faz diferente. Verdade. E, Cláudio, não querendo um spoiler da tua palestra, mas para quem está nos assistindo, se tu pudesse escolher uma dica que tu acha relevante para que as empresas melhorem a experiência do colaborador nesse momento, qual seria a principal dica, qual tu acha que é o caminho que as empresas devem optar por tomar? Então, Bruno, mais do que dar conselhos, eu vou compartilhar uma experiência. Eu tenho uma filha de 14 anos que está entrando na adolescência, né? Então, há mudanças na vida de uma garota de 14 anos que acontecem. Muda o corpo, muda a maneira de enfrentar a vida, é a hora que os pais começam a não saber de nada, coisa alguma e tal. Eu querer voltar a tratar a minha filha como a criança que ela era dois anos atrás, é dar um um em ponta de faca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver agora como é que eu me relaciono com ela. O meu relacionamento com ela nesta nova fase adolescente é completamente diferente do relacionamento que era na fase pré-adolescente. E eu tenho filhos mais velhos também e o relacionamento com os mais velhos é outro, é completamente diferente. Então, a mesma coisa acontece nas empresas. Se você aprende a considerar as mudanças e as pessoas, um novo modelo, o que eu vou chamar aqui na palestra, de um novo modelo de trabalho que inclui tecnologia, que inclui dar às pessoas o espaço para que elas façam o que elas fazem de melhor. Criatividade, subjetividade, tem muita coisa que as máquinas fazem muito melhor do que você. Você vai fazer recrutamento de pessoas, pessoas são imbatíveis. Você vai definir cargo, definir perfil da vaga, identificar quem é o melhor currículo para que ela vai, as pessoas são perfeitas para isso. Agora, você vai contratar alguém, fazer guia. Entrar na caixa econômica, você entrar na caixa econômica, você vai dar meia hora. O robô faz em segundos. Então, se você conseguir entender o que mudou com a pandemia, ou com a crise, se a gente quiser generalizar, o que tem de recurso para a gente maximizar, o que o recurso faz de melhor, e o que as pessoas, os recursos humanos fazem de melhor, eu vou dar um case aqui na palestra sobre o setor bancário, por exemplo, que ele ilustra perfeitamente essa situação. É um setor que se automatizou e, ao mesmo tempo, cresceu em número de empregos. Olha que legal. Então, quando o pessoal, as empresas entendem que dá para mudar o modelo de trabalho, você consegue resolver o déficit de mão de obra, que existe cada vez mais. Eu vou falar dele também. Cada vez faltam mais pessoas para preencher as vagas. Então, aí você consegue criar, nesse novo modelo de trabalho, uma solução para todo mundo. Legal. Claudio, para a gente encerrar, eu queria ouvir a tua opinião sobre o RH do futuro. As mudanças que tu imaginas, como tu... Eu acho que o RH do futuro não é muito diferente do RH do passado, nem do RH do presente. As pessoas têm o resto. Se você pegar a Bruna de 2000 antes de Cristo, a Bruna de 1828, tua bisavó, e pegar você e comparar com a tua tacaraneta, As demandas, como pessoa, não mudam muito. Claro, a gente hoje tem celular, tem microfone, tem câmera e tal. Quer dizer, a maneira de fazer as coisas é diferente. Mas os desejos, eu estou vendo pela minha filha de 14 anos. Eu comparo com a minha adolescência e vejo a necessidade de independência, essa coisa de que os pais são caretas. Então, careta o quê? Eu chamava meus pais de careta, eu gostava de música, agora a música... Então, assim, as necessidades humanas mudaram muito pouco nos últimos 3 mil anos. Se a gente entender quais são os conceitos básicos e entender que o que muda é o entorno, é a tecnologia, hoje a gente não anda mais a cavalo, anda de moto, anda de carro. Hoje você tem um avião que te leva de um lado para o outro em horas antes de fazer essa travessia em mesa. Se você entender como usar essa tecnologia para atender aos desejos humanos, aí o RH da empresa não vai ter problema nenhum nunca. Perfeito. Muito obrigada, Cláudia, por trazer seus insights. Eu fiquei curiosa para a tua apresentação, para a tua palestra. Quero agradecer por estar aqui conosco no HR Trends. Espero que seja uma experiência muito boa para ti. E a gente se encontra na próxima entrevista. Obrigado a você. E assiste online. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL